Um cenário inspirador. Um dos cartões postais da capital amazonense foi palco da primeira etapa do concurso Miss Amazonas 2018. As 20 candidatas desfilaram com um traje Angel, uma espécie de roupa íntima com apelo amazônico. É a primeira vez que as candidatas participam dessa performance ao ar livre. Quando elas apresentam o melhor delas como modelo, como top model, como fashionistas. E esse desfile com inspiração amazônica vai trazer belíssimas fantasias produzidas por artistas daqui do Amazonas, de vários segmentos, de vários lugares do Amazonas. E o melhor, elas muito bem produzidas. Foi aqui no Parque Jefferson Pérez que foi dado o pontapé inicial para a escolha da nova Miss Amazonas. Essa é a primeira das três etapas do concurso que vai eleger a mulher mais linda do Amazonas em 2018. Eu não vivi esse momento, mas é uma oportunidade para que todas as meninas mostrem algo a mais e sejam avaliadas pelos jurados que vão estar aqui presentes. E eu tenho certeza que todas vão estar maravilhosas e lindas aqui nessa tarde. Nessa primeira etapa, o público teve a oportunidade de ver de perto todas as candidatas. A desenvoltura delas na passarela convenceu a torcida. Está muito difícil esse ano a escolha da nova Miss Amazonas. Percebemos nesse primeiro momento com as candidatas que qualquer uma que ganhar nós estaremos bem representados. O mais importante do que ganhar, na minha opinião, é participar. Quarta-feira, dia 28 de março, será conhecida a dona da coroa e da faixa de Miss Amazonas 2018. Até lá, as candidatas ainda vão passar pelo crivo dos jurados em outras etapas do concurso. As candidatas, as candidatas, sejam avaliadas e sejam avaliadas por sua vida. O mais importante do que ganhar, na minha opinião, é um endereço. As candidatas, as candidatas, as candidatas, como a pessoa, 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 a pessoa. Obrigado.